Um operário acabou se ferindo depois de cair de uma escada hoje durante a tarde aqui na cidade de Londrina e precisou ser atendido pelo SEAT em caminhada ao hospital. Ele estava fazendo a reforma em uma residência. O senhor de 70 anos subiu nessa escada e estava ajudando na construção uma reforma de uma residência aqui na Vila Romana, na zona leste da cidade. O seu Agenaro também estava aqui com outros operários. E o que aconteceu, seu Agenaro? Então, ele estava subindo na escada e com o pé em cima da moretinha e trabalhando na parte de cima, requadrando aquela viga lá no alto. E de repente, acho que a escada deu uma mancada e ele desquilibrou e caiu, né? Batendo a cabeça sobre a calçada aqui. Foi um susto grande na hora? Ah, no momento ele ficou desacordado uns 3, 4 minutos, a gente chamando, chamando ele. De repente ele voltou, né? Mas já voltou reclamando muita dor na cabeça, ânsia de vômito, né? Aí a gente acionou o SEAT. Foi um descuido dele, cara? Não, acredito que não tenha sido um descuido, né? Acho que a escada estava um pouco falsa e mancou. Ele desequilibrou, né? Caiu. É um risco que todo operário pode correr, né? Por isso, qualquer tipo de precaução é necessário? Com certeza, é.